Um físico autodidata virou um dos pioneiros em um assunto que pouca gente conhece, a possibilidade de queda do lixo espacial. De olho no céu, ele fica atento aos objetos que estão em órbita terrestre, como fragmentos de satélites desativados. Apaixonado pelo céu e seus mistérios desde que assisti a série Perdidos no Espaço na infância, Rogério Leite é um técnico eletrônico que poderia ter diploma de físico, de tanto estudar por conta própria. Neste sobrado, na Vila Mariana, zona sul de São Paulo, trabalha para manter no ar um site de pesquisa espacial. Uma coisa que é interessante, se você sai da Terra, por exemplo, e dentro de uma nave espacial e olha para a Terra de muito longe, você vê que a Terra é muito pequenininha, é uma micro bolinha. Então a gente é insignificante. O foco do trabalho do Rogério é nas rotas de satélites. A pesquisa espacial começou mais ou menos em 1957. De lá para cá, foram vários tipos de satélites que foram lançados. A maior parte deles é satélite de coleta de dados. São satélites científicos que estudam a Terra, estudam o ambiente, e também tem uma grande parte de satélites que são de telecomunicações e meteorológicos, que fazem também todo o monitoramento ambiental da Terra. Com toda essa movimentação no espaço, muito equipamento acaba virando lixo. Lixo espacial é todo e qualquer fragmento de satélite ou partes de satélite que estão orbitando a Terra. Como tem cada dia mais satélite no espaço, começou-se a preocupação de saber, será que esse lixo espacial vai cair na minha cidade? Será que vai cair na minha região? Então, o nosso trabalho é exatamente esse. É mostrar onde esse lixo espacial está e onde ele pode cair. A ideia é que no futuro próximo possa ter satélites que vão até lá em cima pegar esses restos, porque eles são muito caros, e trazer de volta para a Terra. Então, o nosso trabalho é o nosso trabalho é o nosso trabalho.